Música 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 É o dia do menrete, seguinte Bede o motor do cológio A doença é o 모습 Esse cabelo e eu lnhos Nesta choosing pode ser Correcida ou é pe paid chofer Da di sua conta e llegó Ó léá, ó léá A desce 저희 front-lá- tomato Ó a boba tria Ó a boba tria Alargo a junto É o dia do menrete Ó lévo Dindo pães �illetão Se inscreva no canal! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.